Eu canto o resto, canto um pouco triste, porque me sinto como o conte, como o conte em Monte Cristo. Pero a minha casa não tem nenhum balcone, ao finestrino jovem canto esta canzone. Eu canto a samba do escurronamento, sem o balcone um batimento, não posso fazer-me com o fleshmão. Não tenho manco a cagnolina, para fazer-me com a pisciadinha, e então resterão em cusina, e me metterão a mangiar. Hoje eu vejo toda a série de Gomorra, um documentário sobre a maia, tanto bello que tem a noia. E faço um outro giro nos canais, sobre cinco gelaturas, preferisco mascha e orso. Oramai, um certo, più sera né mattina, eu me espalmo da mochina, mentre lei me se avicina. Dizia, amor, é troppi giorni senza sesso, pela minha não me concesso, e poi da um metro não riesco. Eu canto a samba do escurronamento, que tá a Milano, tá a Grigento, potrai cantare pure tu. Perché anche se te esciai il balcone, potrai cantare una canzone, ma poi ritorni a far cojone, rinchiuso in casa come me. Eu canto a samba do escurronamento, Senza o balcone e um patimento, Não posso far manco flashmão. Um tempo, manco a cagnolina, Que faré falaturas, Que faré falaturas, Que faré falaturas, Que faré falaturas, E allora tornero a cucina, E me rimeuterou a magna. Eu canto a samba do escurronamento, Que da Milano adagisce Tu, potrai cantare pure tu Perché anche se desha il balcone Potrai cantare una canzone Ma poi ritorna e fa il coglione Che uso in casa come me Stai, stai, stai Che uso in casa come me É a uscita? Vediamo, não é a uscita.